Olá turma, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, estejam se cuidando. Estamos aqui para gravar mais uma aula para vocês, certo? E nossa aula de hoje é sobre redação. Nós vamos falar hoje sobre um gênero textual, certo? Vocês sabem que todo texto possui uma estrutura. Nós já estudamos aí alguns tipos de texto, certo? Vocês viram que cada texto que nós produzimos precisa ter aí determinadas características que são próprias daquele tipo textual. Hoje nós vamos estudar o gênero textual desse pedido. Vamos ver como é que funciona esse tipo textual. O texto desse pedido é um tipo de texto que envolve a descrição de algo, seja de um objeto, pessoa, animal, lugar, acontecimento e sua intenção é sobretudo transmitir para o leitor as impressões e as qualidades de algo, certo? Então vamos pensar nisso. O texto desse pedido tem como função descrever. E o que seria descrever? Informar como é que algo, como é que alguma coisa é, como é que ela funciona. Então a descrição vai gerar em torno do que você vai escolher para descrever. Que vai ser quase sempre substantivos. Então percebam, o texto desse pedido vai servir para descrever algo. E isso pode ser tanto um objeto, como pessoa, animal, lugar e acontecimento, certo? E a intenção desse texto desse pedido será o quê? Transmitir para o leitor as impressões e as qualidades de algo. Quando nós pensamos em qualidades de impressões, nós estamos falando de adjetivos. Então quando nós escrevemos um texto descritivo, ele terá basicamente a composição aí formada por substantivos e adjetivos. O substantivo será o que você vai escolher para descrever. Se é uma pessoa, um animal, um objeto, um lugar, certo? E os adjetivos serão as características que eu vou atribuir a esse objeto que eu escolhi, certo? Continuando aqui. Em outras palavras, o texto descritivo capta as impressões de forma a representar a elaboração de um retrato, como uma fotografia revelada por meio de palavras, certo? Então vamos pensar nessa ideia. O texto descritivo vai ser como se fosse um retrato, só que feito por meio de palavras. Então vamos pensar, por exemplo, numa praça. Nós pegamos ali, tiramos a foto de uma praça. Nessa foto vai ter todas as impressões, certo? Tudo que tem naquela praça vai estar ali representado por meio dessa foto. Como é que ela é? Se tem árvores? Como essas árvores são? Se tem pessoas? Como são os bancos? O que essas pessoas estão fazendo? Estão caminhando? Estão sentadas conversando? Tomando sorvete? Enfim. Então, o que é que o texto descritivo vai fazer? Esse mesmo retrato, só que por meio de palavras. Então se você faz o texto descritivo, por exemplo, falando aí dessa praça, você vai ter que informar todas essas impressões que foram reveladas na foto, certo? Então, lá na foto vai ter todas as impressões. No texto de vocês também precisa ter. Então se você faz um texto descritivo pensando aí nessa praça, você vai ter que escrever tudo isso. Escrever qual é o lugar, onde é que essa praça está situada, como é que ela é, como são as árvores, como são as pessoas que andam ali, certo? O que tem em volta, tem carros andando, tem uma janela de pedras, tem sobreteria. Tudo isso, todas as impressões desse objeto que vocês estão descrevendo, terá que conter aí no texto de vocês. Para tanto, alguns aspectos são de suma importância para a elaboração desse tipo textual. Desde as características físicas e ou psicológicas, do que se pretende analisar, a saber, cor, textura, altura, comprimento, peso, dimensões, função, clima, tempo, vegetação, localização, sensação, localização coerpetiva, dentre outras. Então, vamos pensar aí nessas características que podem ser físicas. Aqui vamos pensar nessas duas palavrinhas. Essas impressões e características podem ser físicas ou psicológicas. O que isso quer dizer? Vamos pensar aí em uma pessoa. Vamos dizer que nós vamos fazer um texto descrevendo uma pessoa. Essa pessoa pode ser papel na sua família, pode ser o amigo, pode ser seu pai, sua mãe. Então, se eu vou fazer, por exemplo, um texto descrevendo minha irmã. Como é que eu vou fazer esse texto? Eu vou pensar nas características físicas, o que é que eu vou dizer nas características físicas. Eu tenho que dizer se ela for alta, se ela é magra, se ela tem cabelos compridos ou se tem cabelos curtos. Posso dizer se ela usa óculos, se for o caso. Posso dizer quais são as roupas que ela costuma usar. Posso descrever tudo que for característica física, certo? Posso falar do que ela usa, posso dizer se ela tem linhas grandes. Então, tudo isso são características físicas que vocês podem aí apresentar no texto de vocês. E eu vou falar também dessas características psicológicas. O que são essas características psicológicas? Eu posso dizer que ela é inteligente, que ela é esperta, que ela é carinhosa, que ela tem um cheiro forte. Então, eu posso dizer todas as características ligadas ao lado emocional, ok? Continuando. Vamos ver aqui as características desse tipo de texto descritinho. Retrato verbal, como eu já falei para vocês, certo? Vai ter aí a representação como se fosse um retrato, porque você tem que imprimir ali, expressar, todas as características do que você está descrevendo. A ausência de ação em relação de anterioridade ou posterioridade entre as casas. Então, não tem uma sequência do que você tem que falar antes ou do que você tem que falar depois. O importante é falar de todas as características com o máximo de detalhes possível. Predomínio de substantivos, adjetivos e locuções adjetivas, certo? Como eu falei aqui para vocês lá no começo. Substantivos será o que você vai escolher para descrever. Se são pessoas, objetos, animais, se há um lugar. E os adjetivos? E as locuções adjetivas serão o que vocês irão utilizar para caracterizar esse substantivo que vocês escolheram. Utilização da enumeração e comparação, certo? Então, vocês irão enumerar ali todas as características desse texto e podem fazer comparações também, certo? Como é que vocês podem fazer essa comparação? Vamos dizer que eu estou escrevendo um texto, você está vendo esse pincel. Então, eu posso dizer que esse pincel é azul, diferente do pincel que minha amiga tem, que é preto. Então, você pode fazer sempre essa comparação entre uma coisa e outra. Presença de verbos de ligação. Vocês sabem aí quais são os verbos de ligação. Os principais que nós mais utilizamos. Ser, estar, ficar e permanecer. São os verbos de ligação. Verbos tradicionados no presente ou no pretérito, certo? Nunca vocês irão utilizar verbos tradicionados no futuro. Sempre será presente ou pretérito, que é o nosso passado. Emprego de orações coordenadas justapostas. Como essas orações coordenadas justapostas? Aquelas que eu não utilizo conjunções, nem utilizo nenhum coletivo. Uma oração vai estar, além, separada de outra, apenas pelo uso da vida. A estrutura descritiva. A descrição apresenta três passos para a construção. Primeiro, introdução. Segundo, desenvolvimento. E terceiro, conclusão. Então, o texto de vocês estará estruturado aí nessas três coisas, que é a introdução. O que você vai fazer na introdução? Apresentar o que você pretende descrever. Então, já na introdução, você já tem que falar qual é o objeto da sua descrição. O que é que você vai descrever lá no seu texto. Segundo, desenvolvimento. Você vai fazer uma caracterização subjetiva ou objetiva da descrição. Vocês irão aí descrever com mais detalhes o que vocês escolheram. E na conclusão, é a finalização dessa apresentação. Você vai só fechar a ideia que vocês já viram construindo lá no desenvolvimento. Tipo de descrição. Nós temos aqui a descrição subjetiva. Que é o tipo de descrição. Que apresenta as descrições de algo que, todavia, evidencia as impressões pessoais do emissor. Como todo o texto. Exemplo. São exemplos, textos literários, que são refletos dessas impressões do autor. Ok? Então, sempre que eu falar de uma descrição subjetiva, eu estou falando de algo que foi descrito, só que com as impressões e com as opiniões do escritor, da pessoa que escreveu esse texto. São exemplos aí de textos subjetivos, os textos literários. Já, já, eu vou dar um exemplo bem claro para vocês. E a descrição pode ser objetiva. Neste caso, o texto procura descrever de forma exata e realista as características concretas e físicas de algo. Sem atribuir juízo de valor ou impressões subjetivas do emissor. Exemplos de descrições objetivas são os relatos falados, manuais de instituição, verbetes de dicionários e psicopedias. Certo? Então, vamos pensar nisso. A descrição objetiva vai trazer bem as impressões possíveis da pessoa que escreveu. Vai estar focada sempre ali no objeto que está sendo descrito, sem que haja nenhuma opinião ou em juízo de valor em relação a isso. Vamos dar um exemplo. Vamos pensar, por exemplo, o poeta. O que é ser poeta? Então, vamos fazer com uma descrição subjetiva do que é um poeta. Eu posso dizer o seguinte. Posso dar como exemplo um poema que está em uma pessoa que diz o seguinte. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor a dor que lhe merece. E os que leem o que escrevem, na dor lhe acendem bem. Não as duas que ele entende, mas as que ele não tem. E assim, nas falhas da roda, tira a entender a razão. Eles se compõem de cordas que se chamam coração. Então, eu tenho aí um poema de Fernando Pessoa que fala sobre o que é ser poeta. O que é um poeta. Então, essa vai ser uma descrição subjetiva. Porque trouxe a minha as impressões do autor para aquele texto. Como é que eu falo da mesma coisa, do que é um poeta, fazendo uma descrição objetiva? Eu posso utilizar, por exemplo, os verbetes de dicionários. Eu posso dizer que o poeta é um escritor, é uma pessoa que escreve poemas. Certo? Então, só isso. Então, o poeta é simplesmente uma pessoa que escreve poemas. Isso é uma descrição objetiva. Quando eu digo que o poeta é um fingidor, como eu falei lá no poema, isso é uma descrição subjetiva. Então, bons estudos. Espero que tenham gostado, que tenham entendido. Assistam os vídeos quantas vezes forem necessários. Um beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau!